Esse é meu camaragibe querido viu, buraco é boia hein, chega de boa, olha mais um aqui, se livra aí, quando vai parar ali tu pode ir se encostando pelo aqui, e horas de estrada de andar, na região metropolitana do Recife tá aqui viu, tem uma tal de PE 27, mais conhecida como estrada de aldeia, lá só mora a elite viu, o turismo também lá é muito forte, porém a estrada é uma vergonha, não porque é aldeia, não porque é isso, não porque estamos esperando, esperando uma poa tem que agir rapaz, tem mais que agir, e é porque camaragibe agora tem um deputado lá viu, é, filho da prefeita, isso aqui não era para ser citado na região metropolitana não meu velho, pode acreditar, olha aqui do meu lado direito, vê que buraco tá desgraça, vou pegar o lado dos buracos, pô, pô que é para vocês verem, é um buraco da miséria meu velho, o bagulho é louco mesmo, pode acreditar, olha no estado de Pernambuco eu só ando por duas estradas ruim, é a que divide lá a estrada que liga goiana aí também, e a estrada de aldeia, essa PE 27 aqui viu, em camaragibe, é uma desgraça, é uma desgraça, estrada de aldeia, PE 27, outro dia eu vou filmar lá viu, filmar lá com muito prazer, aqui é assim ó, vê essa baixinha da direita, para sair dessa pista aqui para entrar para a rua que eu moro, tem um buraco lá, e aí meu filho, disse não o português é gente de boinha, hein, aí essa PE, essa PE 27, gente, lá é onde mora um pouco da elite de camaragibe, sabe, que mora naquela região, PE 27, é um lugar muito bom, clima maravilhoso, porém a estrada é uma desgraça, pode acreditar, PE 27 eu esqueço lá, a de liga goiana, a Itambé, eu esqueço lá o nome daquela PE, mas também é é uma vergonha viu, o governo do estado fez um pedaço, aí parava no meio, continuava de outro pedaço, é uma vergonha, existe um momento que eu queria muito ser cidadão paraibano, tá melhor do que ter o burro fresco, é ser cidadão paraibano meu velho, lá é muito melhor meu velho, as estradas da Paraíba, as estradas da Paraíba dá de goleado nas estradas de Pernambuco, e essa de camaragibe é uma desgraça, é uma miséria, tem uma tal de PE 27 que quem fez foi o satanás, e ninguém bota o dedo naquela desgraça, a estrada de aldeia, eu sou muito indignado viu, eu sou muito indignado, olha o buraco, atenção, rodovia do buraco, chega de boa, não importa se é lá para trás ou se é no centro, olha o buraco, você vem de Recife na via aqui de Vit, chamada de PE 5, essa aqui também é PE 5 né, aí você vem do Recife, você descobre logo, quando termina o Recife e começa a camaragibe, por quê? Os buracos, no Recife é tudo um tapete, e quando chega em camaragibe os buracos começam, e a noite é que você descobre mesmo, por quê? A escuridão, no Recife é tudo iluminado, quando chega na divisão, tudo escuro. Ô camaragibe dos meus sonhos! É nóis, vou falar de semáforo não viu, tem nada a ver com semáforo, fim de maio é fazer o quê? Dias piores virão! Dias piores virão! Aqui tem mais um, aí você dá a confesa! Olha, bota teu carro aí! Tudo é bom? Se teu carro não é 4x4, bota ele aí comparsa! Olha onde a turma para o carro, tá vendo? Sem contar os buracos estão confesos, tá vendo os remendos que tem na estrada toda? É, é de palma em palma tem remendos! Os buracos estão confesos, eu nunca vi fazer buracos para não aparecer! Para eles não estarem no nível certo da pista! Olha aí, olha! Aí no próximo semáforo tem um buraco dos dois lados! Remendos! Olha aqui! Remendos, né? Não é buraco! Remendos! É buraco sim, tem remendos mal feitos do cacete! Olha aqui, eu vou ser vendo essa velocidade de 40 por hora! Tem que diminuir, porque aqui tem um buraco! Olha, o remendo! Tem um riacho! Ei, camarada! Olha, o carro da guarda, compara! Vê! Vê que coitinha! Ei, camaradinho do meu sonho! Eu moro aqui, viu? 53 anos, mas não gosto desse lugar não! Não vou mentir! Moro aqui que eu não tenho condições! Nem de pagar aluguel, nem para ter uma casinha própria! Moro em casa de herdeiro! Aqui, olha! Nós vemos nessa faixa aqui, eu vou entrar aqui, olha! No açaí! Aí eu vou ter que dar uma aliviada, então, botar para a faixa da esquerda! Para primeiro entrar, olha! Olha o buraco! Olha o buraco! O bagulho é louco, meu birraia! Estou dizendo a vocês, essa PE27 é uma vergonha! Olha, e lá mora! Grandes advogados, engenheiros, embargadores, deputados! É verdade, gente! Grandes autoridades mesmo, viu? Do estado de Pernambuco e até de outros estados! Habitam ali na região de aldeia, que é um dos metros quadrados de terra mais caros do estado de Pernambuco! E aí, olha! O que é isso?